Product Owner, a pessoa que está ali cuidando para desenvolver as histórias de usuário. Então, ele está lá no cliente, entendendo o que o cliente quer e traduzir tudo o que o cliente está pedindo em histórias de usuário, né? E o time vai entender com esse Product Owner qual vai ser a estimativa, ele vai explicar o que o cliente quer, ele vai representar o cliente, ele é o dono do produto, né? E quando o produto for entregue, é ele que vai validar. É realmente isso que o meu cliente pediu? Estou gerando valor? Então, tudo isso, o Product Owner, ele é responsável. Então, ele cuida o processo de ponta a ponta. E ele tem que estar no cliente e ele também tem que estar dentro do time para quê? Para sanar as dúvidas do time, para responder. O time, ele tem que saber como que ele vai fazer, quais são as tecnologias, mas ele também tem que saber muito bem claro o que tem que ser feito.